A história da Marta é muito importante E ela conta a história de muitas meninas por aí Eu acho que a Marta, ela quebra esse paradigma Ela é uma referência não só no esporte, mas como mulher, né? Ela enfrentou muitas barreiras, mas hoje ela ainda enfrenta essas barreiras Mas por que ela enfrenta ainda hoje? Mesmo que ela seja tão boa, jogue tão bem, o futebol tá tão em alta Mas e aí, o futebol feminino, como é que tá hoje? Sempre botaram na minha cabeça que eu tenho que cuidar de casa Que eu tenho que lavar a louça, que eu tenho que cuidar de criança E não, eu quero uma bola, eu quero ser jogadora Eu quero brilhar, eu quero fazer o que eu gosto É a Marta, é a Deusa, a defesa aos seus pés A brilha inocente da camisa 10 É a Marta, é a Deusa, a defesa aos seus pés Você mostrou que lugar de mulher é onde a gente quiser E você é uma referência pra gente, conta aí Vou botar o óculos. Hoje a gente vai fazer juntos, né? Todo mundo junto lá na avenida. Brilhar, quebrar cada vez mais preconceitos, barreiras. Mostrar que a igualdade de gênero faz diferença e nós somos livres para escolher aquilo que a gente quer fazer. Tudo que elas me falaram, o que eu escuto na rua também, são alimentos que eu preciso para seguir a minha caminhada, para estar sempre buscando evoluir e trazer essa geração junto comigo também. Então, se eu de alguma maneira fizer a diferença na vida dessas meninas e de outras jovens, eu vou estar muito feliz.